NOSSA SEMORA! Como eu fiz isso, véi? Não, pera aí, isso aqui foi mancado. Eu ia dar uma batidinha, mas isso aqui foi mancado. Que isso, maluco, esse posto vai explodir, véi. Que que aconteceu aí, cara? Ué, cara, você matou meus amigos, véi. Pô, foi sem querer, cara. Na minha visão não tava aparecendo o carro deles. E agora, cara, você matou meus amigos, véi. Que que a gente vai fazer aí agora? Vai pagar o tratamento dos amigos? Cara, pra ser bem sincero... A gente tá vendendo almoço pra comprar janta. Eu quero que os teus amigos se foda, maluco. O que é, rapaz? Eu tô falando na verdade. Eu quero que os teus amigos se foda, rapaz. Um bando de bosta e fica na porta... É, véi então. Pode pegar, o carro já é roubado. O carro já é roubado. O carro nem tem gasolina. Marginal. Olha aí o que fizeram. É, o cara ali bateu o carro em todo mundo. Vai falar pro pessoal que você tá fazendo lá. Vou pegar pra você o carro de volta aí, cara. Vem cá. Aí, ó. E se continuar de graça, vai os teus amigos. Ó, ó. Vai mexer comigo, cara. Não, peraí, 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 cara. Vamos começar. Calma, calma, calma. Vamos começar. Cara, eu vou te falar que isso aí não foi de propósito não, cara. Foi sem querer mesmo. Deixa eu te falar. Eu ia parar o carro aqui, que eu tô com um plano seguinte. Tem um pessoal na cidade aí que mexeu comigo. Eu chamei os meus amigos, cara, pra me ajudar a catar esse cara. Só que esse cara, eu tô achando que ele faz aquele negócio de tela, sabe? Eu nunca consigo pegar ele. Ah, sei, sei. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu parei de ir atrás dele, cara. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou ficar escondido nesse posto. O meus amigos vai trazer ele pra abastecer o carro. Como se não tivesse acontecendo nada. Ele só tá andando dentro do porta-malas, sabe? Sei, sei. Aí, o que que acontece, cara? A hora que o cara vem aqui colocar gasolina no carro, o cara vai tomar ali só um tiro de galão aí. Ele deve tá chegando nos cinco minutos, inclusive. Tô te contando isso, tá me atrasando. Vou lhe comprar o galão, vou comprar o galão ali. Vou comprar o galão aqui. Aí, o médico levantou todo mundo? Tá colocando ele ali, ó. Tem um aqui, ó. Aí, meu irmão. Vou colocar, vou colocar as poças aqui. Nossa, deixa eu sair daqui, cuzão. Não, não é agora não. Não, não é agora não. O posto tem que reconstruir. Nesse cara aí não, nesse cara não. Não, os cara vai avisar quando ele estiver chegando. Quem que é esse maluco aí? O nome dele é Arlindo Anomalia. Conhece? Não, não conheço não. Ambulância. É, vai ajudar meus amigos aqui. Calma. Vai lá, vai lá. Eu tenho que ficar aqui perto, cara. Só pra poça não estourar. Cuidado de explodir... Não, não vou dar tiro ainda não. Relaxa. Cuidado de... Ô, médico Chantilly. Houve um acidente aí, viu, ô médico? Aconteceu uma situação, rapaz. Eu tava até... Eu me assustei de medo, cara. Chegou uns animais aí. Jogando carro sobre o posto. E fazendo malgazar aí. Dizem que são fãs do Felipe Neto, sabe? Falaram assim... Família Neto é tudo. Família Neto é tudo. Lucas Neto é um mito do entretenimento do YouTube Brasil. E jogou carro ali. Foi só isso que eu escutei. Foi isso mesmo. Antigamente a gente tinha aqueles outros... Aqueles outros caras, né? Que eu não posso falar o nome. Hoje em dia o pessoal tá fazendo... Ó, mandaram mensagem, mandaram mensagem. Tira os caras daí, tira os caras daí, Chantilly. Chega aí, careca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Sai daí, careca. Deixa seu médico aí, cara. Sai daí. Não, ajuda meus amigos, cara. Eu vou atirar ali de cima. Vamo lá pra você ver, vamo lá, vamo lá. Vamo. O cara tá chegando. Riva, louco. Ó, se você ver o carro primeiro que eu, você fala. Vê um panto... Qual carro é, qual carro é? Panto, panto, cor padrão. Panto, cor padrão. O que seria cor padrão, cara? Ó, cor padrão, cara. Nunca tive carro não, cara. Olha aí, vou puxar o binóculos. Você tem binóculos também? Tenho nada. Ó, tem uns caras ali, né? Seus amigos. Não, ó. Cadê? Não, não é no carro. Tá. Toma um também. Toma um aí. Usa aí. Deixa eu usar. Ó, vou olhar do lado esquerdo e você olha do lado direito. Deixa eu... Tem que usar aí. Ó, tem uma galera ali mesmo. Tá, essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Aqui é o Paulo, maluco. Cê não dá murro no Paulo porque eu não esqueço, tá entendendo, meu irmão? Vagabundo! Que bom, cara. Ô, Xandili. Fala, primo. Eu derrubei um cara lá em cima, lá que tentou bater no mim, cara. Meu Deus, mas ele não tá contigo, Paulo? Não, tava. Tá lá na escada, lá, viu? Tá caído? Tá caído, lá. Cuida bem. Deixa o gringo, cara. Olha o gringo. Tá lá em cima, lá, viu, Xandili. Tá lá, ó. Que isso, cara? Cê tem que cuidar da saúde dos outros, cara. Não é assim que funciona, não, Xandili. Não, pega. Eu tenho raiva dessa escala. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Sobe lá a escada, lá, Xandili. Salva o cara, cara. Faz a boa. Tô indo nessa. Tá lá em cima, lá, ó. Calamba, porra. Tua ponta, hein, calamba. Eita, o que é isso? É o bonde dos lixeiros? Pera aí, gente. Licença. Licença, né? Licença, pessoal. Tô indo trabalhar, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão de brincadeira, né, meu? Não. O médico lá em cima. Pera aí, eu quero ver isso, eu quero ver isso. Ó, cê aí, índio. Ô, índio, mataram o cara lá em cima, cara. Quem será que elas levantaram ele agora? Quem será que matou, né? Quem será? Ô, cara. Você caiu, você caiu lá, viu? Cacete, velho. Tô todo machucado aqui. Queimado, velho. Puta, que pariu. Esse, meu... Ai, ai. Cara do céu. Id, id, faz tempo que você não me vê, índio. Eu tô mudado agora, cara. Eu não sou mais bom com ninguém, cara. Eu que eu puder matar ele, eu mato. Preciso te apresentar, índio, o Pitbull, cara. Esse cara, ele é maluco, viu? Ai, meu coração se apaixonou Por alguém que já me usou E tá pensando em amor Ei, tá matando a mulher aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tá fazendo a caicinha aqui, ó. Tá fazendo a caicinha da mulher aqui, ó. Ô, Paulo, você me aproximou? Não, deu o remédio errado aqui, ó. Ô, seu médico. Ô, seu médico. Oi, filha. Que cara de cabelo verde ali. Tá batendo a mulher dentro do hospital, olha lá. Quem, quem? Fala, mas fala, mas fala nem agora. Olha lá, batendo a mulher dentro da vaca, ó. Quanto é que deu aí, chefe? Eu tô ajudando o Pitbull aqui, pelo amor de Zé. O Pitbull aqui, pelo amor de Zé. Pelo Pitbull aí, gente. 68. Pelo amor de Zé, o Pitbull precisa viver. Mas eu bato mesmo. É que não pode. Olha aí. Olha só, cara. Isso daqui tá um caos nesse hospital. Tá. Eu falo, eu começo a falar. Eu tento sair do hospital, mas o hospital vem atrás de mim. O hospital é um perseguiço. Ele fica me perseguindo. Esse local aqui, cara. Isso daqui é uma cola de rato. Esse local aqui. É uma cola de rato. Que só traga camundogos dentro desse hospital. Eu já falei, eu tenho um primo que trabalha na transportadora. Ele vende frango com pimenta. Eu falei pro meu primo. Ele começou a falar assim. Ah, Paulo, você quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, eu não trabalho de carteira assinada, não. Eu não trabalho de carteira assinada, não. Eu falei pro pessoal aí, trabalhar com carteira assinada. Chato! Chato! Não aguento mais! Mas por que essa implicância é tão grande com ele? Porque ele é o cara mais chato do mundo, velho. Muito. Nem aquele bicho! Nem aquele bicho! Quem chama chato? É tão chato muito! Aí, ó. Ó, moça, batendo nesse aí, viu? O cara de cabelo verde. Eu gostei da ideia desse cara aqui, ó. Cara de cabelo verde batendo a mulher aí, ó. Doutora, eu perdi sua forma aí baixinha. Eu gostaria. Tá incomodado? Tá incomodado? Ô, doutora, ô, doutora. A gente vai montar um protese aqui. Tá incomodado? Seu vagabundo! Cuidado dela quando você estiver lá. Fica gritando, né, doutora? Tô com dor na perna aqui, fica gritando. Ah, rapaz. Mas tu ouve com a perna, rapaz? Pitbull! Fala, Paulo. Cara, tem gente na maca, não tô vendo. Ô, doutor. Tá acabando aí? Esperando, não tem problema, não tem problema. Tá acabando aí? Ô, doutor. Nem começou ainda? Nem começou. Vem cá, vem cá, Pitbull. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aquela mulher ali de short azul ali, cara. Tava falando mal de nós ali. A cara que tá deitada na maca, sabe? Ô, meu brother, você tá falando muito alto. Você não tá conseguindo, não. Tá provocando muito alto aí. Aquela ali, ó. Aquela ali, tá vendo? Preciso que você destrua ela, cara. Aproveita que ela tá com pouco tratamento, cara. Toma. Que isso? Não, essa não. É outra, é outra. Tá louco? Toma. É outra. É outra. É outra. É outra. É outra. complicada. O palo desce bala até dentro do hospital. É assim que funciona. Meu Deus do céu, velho. Caraca, quanto corpo fazendo. Vagabundo! Isso é culpa do governo aí, ó. Deixa eu sair daqui que tá chamando a polícia. Vai rapidinho aqui. Corre, corre! Corre, corre! Corre que vai ter polícia. Corre que tá chamando a polícia. Corre, corre! Meu Deus, eu só queria encher minha garrafinha de água, velho. Ai, caramba! Polícia tá vindo aí. Olha, caralho! Chega aí, Ruiva. O Pitbull bateu na mulher rana, velho. Ai, ai! Que bagunça, maluco. Vai vendo, a polícia chegando. Olha lá, olha lá. A polícia chamou a polícia AB. Ih, tô apontando pra cima aqui. Você tem paraquedas? Você tem paraquedas? Fala alto! Fala médio. Você tem paraquedas? Não tenho, não tenho. Tão mirando aqui pra cima. Cadê? Onde estão mirando? Eu vi a mulher mirando aqui. Ai, não. Ninguém viu a gente subindo aqui, né? Ela viu, ela viu. É de chatinha azul ali, ó. É a mulher que eu bati lá dentro. A primeira que eu bati lá dentro. Se ela vinha ou tem um porrete aqui, você tem alguma coisa aí? Não, mas a polícia vai vir aqui. Ah, ah... Vê se não tem polícia querendo entrar aí. Vai cercar o local, viu? Qualquer coisa, se tu pular de paraquedas. Quero dar um jeito, pera aí. Eu tenho aquela aqui, pai. Eu tenho uma aqui. Mas pra quê? Ah, sei lá. Se tu pular de paraquedas, pegar algum carro de americano, sei lá. Não, eu vou pular de lá pra cá. Acho que a polícia vai vir aqui, viu? Ai, estão subindo, estão subindo. Estão subindo? Puta que... Sai daí! Toma. Ai, carai. Ai, meu Deus. Agora fodeu, eu vou morrer aqui. Fodeu. Foderão muito. Eu vou morrer. Pera aí. Agora fodeu, doutora. Quer que eu dê? Ó, me use de refém, me use de refém, me use de refém. Não, pera. Me use de refém. Me use de refém. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Socorro, me ajude. Pera aí. Ô, seu policial. Agora fodeu, tá vindo a sala. Olha aí se não tem gente vindo aí. Tem, 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 tem embaixo. Está subindo, está subindo. Será que se eu pular aqui eu morro? Fala comigo. Morre, morre, morre. Estão chuchando desistindo aqui. Fodeu. Estão mirando, estou mirando, estou mirando, Paulo. Agacha, Paulo, agacha, Paulo. Agacha, Paulo. Eu vou pular, eu vou pular. Pula, pula. Pula, pula. Puto que pode vir, velho. Nossa, que tragédia. Ai, meu cu, velho. Essa mulher é muito X9, velho. Eu tirei duas amigas minhas lá. Todinho, velho. Ai, eu morri no ar, cara. Eu acho que eu morri no lag, povo. Eu não morri no ar. Mas a minha kill caiu no ar. Caramba, o policia viu tomando uma bala na cara. Foi o mais engraçado. O primeiro... . .